O Pacheco pediu para você mandar um abraço para o amigo dele, Cezinha. Cezinha, um abraço, meu querido. Obrigado por acompanhar aqui o nosso Iron Bag Podcast. Tamo junto, viu? O Alan perguntou sobre o visto americano do Ramon. Sem chance. O Ramon ainda não tem visto americano. Por quê? O consulado está fechado desde março do ano passado e ainda não reabriu. Então, nós já estamos mexendo num escritório nos Estados Unidos para ver se é possível isso. Aí o pessoal fala, pô Renato, se ele não tem visto americano, vai mandar ele competir para ganhar a vaga no Líbia para quê? Meu amigo, a obrigação da marca é investir no sonho do atleta. O sonho do atleta é competir. O sonho do atleta é a vaga do Líbia. Se é uma empresa miserável, o que ela vira para você e fala assim, amigão, não vou levar você para lá. Você não tem visto americano? Vou gastar esse dinheiro à toa? O negócio da Max é investir no sonho do atleta. Eu quero competir nesse show. Bora. Vamos lá. Ele vai competir nesse show. Ele está fazendo cartel. Dependendo da colocação que ele tirar, ele está fazendo cartel como pró. Ele está sendo visto por todo mundo. Se ele pega a colocação, ele está botando dinheiro no bolso, certo? Ele não tem que dividir com a marca esse dinheiro. É uma graninha que ele vai colocar no bolso. Ele tem que fazer isso. E outra coisa, o atleta profissional, ele tem... O atleta profissional de qualquer esporte, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está no mês de Olimpíada. Está acontecendo uma Olimpíada. O que vai acontecer? O atleta profissional, ele consegue ter uma prioridade para conseguir os vistos. Mas, está aqui, eu tenho a minha classificação. Se a Rádio Chopin, do Irã, não conseguiu no primeiro ano, mas no segundo ano conseguiu... Do Irã, velho. Do Irã, travado. O Brasil não está travado. Só estão pedindo quarentena. Pô, então espera aí. O atleta profissional, classificou? Está classificado? Está aqui, cara. Eu preciso viajar para lá. Não, vem cá. Existe isso extraordinariamente para que o cara possa entrar. É óbvio. Não sei se todo mundo vai conseguir entrar junto. A equipe toda. Mas, com certeza, o atleta tem uma facilidade para isso. Eles gostam muito de atletas nos Estados Unidos. Eles curtem muito isso. Policial, atleta, professor, exército. Os caras gostam muito disso. Tem muito respeito. Então, tenho certeza, tenho certeza que isso vai ser conseguido. Se o Rádio Chopin conseguiu entrar com o visto iraniano... E a obrigação da empresa é investir no sonho do atleta. O atleta quer ir? Empresa é potente? É poderosa? É? Paga. Essa empresa é poderosa? Pra caramba. Tchau. Tchau. Tchau.